o salve salve molecada seja bem-vindo a mais um episódio de StumbleGuys no canal meu game favorito galerinha então se você curte chega no likezão aí se inscreve compartilha ativa o sininho bom para não perder nada mano e vamos que vamos mané o 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 que vem aí? 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 Tchau, tchau. Tchau. E aí, galerinha, não deu, mas se você curtiu, deixa o like aí, se inscreve, compartilha e é nóis, até a próxima. Tchau.